Seis amigos unidos pela paixão musical. Foi o amor pela música, em especial pelo chorinho, que fez nascer o grupo Receita de Choro. São todos professores, estudantes ou funcionários da Universidade Federal da Paraíba. Foi lá onde tudo começou há quase um ano e no início era apenas uma brincadeira. Essa ideia surgiu há um ano atrás, um centenário de pixinguinha. A gente resolveu formar um grupinho e apresentar músicas, chorinhos de pixinguinha. E um pouco antes a gente vinha se reunindo só de brincadeira, uns dois ou três elementos se reunindo, só brincando nas próprias reuniões da associação docente da Universidade Federal da Paraíba. Mas depois dessa apresentação a gente resolveu fazer o trabalho de forma sistemática. Então hoje nós temos dois ensaios por semana, um ensaio na sexta-feira e outro na segunda-feira. E temos um repertório para mais de cinquenta músicas já, mais de cinquenta chorinhos já ensaiados e pronto para tocar a qualquer momento, em qualquer oportunidade que possa surgir. José Sebastião Rocha é professor de administração e contabilidade. Mas se tivesse que escolher entre os números e o cavaquinho, ele ficaria mesmo com a segunda opção. Se eu tivesse condições de escolher, escolher a música ou a minha profissão, naturalmente eu escolheria a música. Porque infelizmente o músico, nesse país, a gente não tem condições de realmente ser bem remunerado para poder abraçar a profissão como gostaria de abraçar. Já Deusimar Alves é funcionário da OSPB em Campina Grande e dedicou quase dezoito anos de sua vida à música. Para ele, o que motiva o grupo é a fidelidade ao chorinho. No violão baixo, Fred Guimarães. No violão baixo, Zezé Duarte. E o bandolim, que faz o solo das músicas do Receita de Choro, fica a cargo de Adeildo Pereira. Há também o pandeiro, mas só que não é um homem o responsável pela marcação desses ritmos. Aqui, quem dá o tom é Claudiana Mendes. Para ela, a receita da afirmação feminina é vencer os preconceitos. As pessoas geralmente não admitem, então não reconhecem que o pandeiro possa estar nas mãos de uma mulher. Já tem essa história de desmitificar o que é do homem, o que é da mulher, mesmo no universo da música, da arte, algumas delimitações que a gente precisa estar vencendo. Claro que não foi uma pretensão minha, não foi nada combinado. Eu vou tocar pandeiro para mostrar que a mulher também tem ritmo, pode pegar num pandeiro. Não, mas depois que eu peguei, que toquei e que me sinto bem tocando, eu acho que isso vai passando, não é, enquanto afirmação feminina também. Todos os componentes têm formação na música erudita, mas é o estilo do chorinho popular que eles gostam mais. O grupo é recente, mas já tem um repertório com mais de 50 músicas. São composições de pichinguinha, doce de coco de Jacobi do Bandolim, e chorando baixinho de Abel Ferreira. A proposta é manter viva a música popular e instrumental do Brasil. Eu sou.